HOMEM VERSUS CARRO Aqui a gente chegou. Com cuidado, hein? Uma coisa que um boneco de testes não consegue é ficar em pé sozinho. Aqui tá bom? Mas eles vieram preparados. O plano é pendurar Buster nessa armação de metal. Essa é a estrutura que vai suspender o nosso pedestre, o Buster. Ele vai ficar pendurado enquanto o carro vem com tudo e BUM! Atropela ele de frente. Ou de lado. O carro vai andar na velocidade de uma rua movimentada, com o motorista e o pedestre distraídos. A gente vai simular uma colisão de frente, sem a vítima fazer nada pra evitar. Com o Buster preso por um fio... Calma, eu prometo que eu mando flores pro hospital. Brian se posiciona para atacá-lo. E aí, Brian, tá tudo pronto aí? Eu nasci pronto. Beleza, carro se chocando contra um pedestre distraído em... Em 3, 2, 1... Para reproduzir um atropelamento, Brian acelera a 64 km por hora. Eu acho que o boné dele saiu voando, cara. E esse é o menor dos problemas. Nossa, olha só a perna dele, cara. Saiu do lugar. Não parece nada bem, hein? Se feriu mesmo. Olha só isso. E ele é feito de plástico duro. Um pedaço do táxi. Ele morreu. Ficou claro que Buster dificilmente sobreviveria. Mas vale rever os detalhes horripilantes em câmera lenta. É, não foi uma batida fraca, não. Parece que ele ficou preso na grade no para-choque e depois foi jogado com tudo pra frente. Caraca, ele subiu muito alto. Foi praticamente um salto mortal forçado por cima do táxi. Esse foi o teste base de uma colisão entre um carro e um pedestre. E o resultado não foi bom pro Buster. Mas a questão é, se você saltar um pouco antes, o atropelamento causa menos ferimentos? Eu espero que sim, porque a essa altura não queria estar na pele do Buster. O percurso é o mesmo da primeira vez. Cuidado aí. Com John ao volante, está tudo pronto para ver se um pouco de elevação faz Buster escapar inteiro do acidente. Três, dois, um. Vai bater? O Buster, pum, deu um salto mortal. Apesar de ter quebrado o parabris, eu até desconfio que as lesões foram menores. Quando eu falei boneco realista, foi isso que eu quis dizer. Esse é o Boomer, o boneco de teste mais realista que existe. E ele vai fornecer respostas definitivas ao comparar as lesões causadas por impacto direto e as lesões que uma pessoa sofre saltando o carro. Para descobrir, eles precisam de outro boneco realista e um equipamento imantado. Vai, liga os ímãs. Ímãs ligados? A gente criou o oposto de uma bota lunar. Vai, desliga aí. Com tudo soldado, eles poderão ver se o sistema magnético de lançamento funciona com um Boomer reserva. Beleza, você tá pronto? Tô pronto, pode contar e desligar os ímãs. Salto do Boomer em 3, 2, 1. Perfeito! A gente configurou o equipamento para o boneco saltar na mesma altura e velocidade que o John saltou nos testes. Um pouco mais de um segundo de tempo de reação equivale ao carro andar 19 metros a 64 quilômetros por hora e os cones marcam essa distância. Chegando nos cones, a gente aperta o botão e solta as botas magnéticas para o Boomer poder saltar. Dias de testes sofridos culminaram com isso. Chegou a hora do grande teste, hein, Brian? Eles sabem que o resultado não será bonito, mas talvez, e apenas talvez, essa colisão não seja fatal. Em 3, 2, 1. Ah, vem ele. Preciso apertar quando passar pelo cone e... Agora! Nossa! Nossa, que salto que ele deu! Vamos ver o estado do Boomer. Uma coisa ficou clara. Os membros do segundo Boomer sofreram menos do que do primeiro. O resultado foi bem grave, mas comparando com o primeiro que foi fatal, ele sofreu menos lesões. Agora, se a pessoa sobreviveria ou não, não dá pra saber. No primeiro teste com o Boomer, ele sofreu um impacto direto no quadril e foi bem sério. Na verdade, foi bem sério mesmo. Mas no segundo teste, o Boomer saltou que nem eu saltei e ele sofreu impacto... nas pernas. Isso significa que o tronco que protege os órgãos vitais passou por cima do capô. Fratura no crânio, como você pode ver aqui. Ele provavelmente sofreu lesão cerebral. Fraturou a vértebra C1. A cabeça foi separada da coluna vertebral. A região pélvica foi afetada e as pernas se separaram da base do quadril. Joelhos desarticulados. Resumindo, a vítima perdeu as pernas na altura dos joelhos. Beleza, e qual é a chance desse cara sobreviver? Praticamente nula. Ele sofreu múltiplos ferimentos para trás. Bom, então a gente pode dizer que ele morreu. Mas o segundo boneco saltou antes de ser atropelado. Como é que ele ficou? Um pouco melhor. Nós ainda vemos várias lesões graves, mas ele não sofreu os mesmos ferimentos fatais. A pior lesão foi na região pélvica. Precisa de cirurgia, mas é possível tratar. Então, saltando antes do impacto, qual é a chance de sobreviver? Provavelmente uns 25%. Se um carro vier pra cima de você a 64 por hora, o que você faz? Eu solto. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri